Você sabia que ao final da votação, a urna emite um extrato com o resumo daquela sessão? É o conhecido boletim de urna, que reúne todas as informações contidas no equipamento, como o número de votos em cada candidato, os votos brancos e nulos, assim como as abstenções. Cópias do boletim são impressas após o encerramento da votação, sendo que uma delas é afixada na parte externa da sessão. Além disso, o boletim exibe também um código QR Code que permite baixar e compartilhar as informações da urna utilizando o aplicativo Boletim na mão, o que torna o processo eleitoral público e cada vez mais transparente. Ah, caso alguém extravie esse boletim, o que pode ser considerado crime eleitoral, não há a possibilidade de alterar o resultado da urna, uma vez que a totalização é gravada na memória de resultados protegida por criptografia e pelas assinaturas digitais.